E aí, manos? Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí no My Summer Car, novamente, nosso jogo sensacional, né? Então, galera, é o seguinte, vídeo passado a gente acabou ficando sem combustível no meio do nada, né? Mas, pelo menos, conseguimos fazer uma graninha, né? E a nossa sorte é que a gente está com a nossa motinho aqui, que eu tenho certeza que ela está com um pouco mais de meio tanque. Então, a gente não precisa se preocupar muito em chegar na cidade. Bom, de qualquer jeito, a gente precisa fazer os nossos trabalhos ainda com caminhão. Eu não lembro aonde fica o resto dos trabalhos com ele, né? Então, vou ter que descobrir. E como é que eu vou fazer isso? É simples, né, manos? Eu vou pegar, vou até onde está o nosso carro, lá na cidade, com a motinho. Beleza? Vou pegar o nosso carro e vou voltar para casa até para buscar o nosso tanque, né? O nosso galão de diesel lá para poder abastecer o caminhão e continuar usando ele para fazer as nossas tarefas, né? Ó, ligou de primeira, hein? Isso é bom! Vamos botar lá. Vamos embora! Mano, não tem muito o que fazer. A gente está meio ferrado ainda de grana. Então... Deixa eu dar uma regulada aqui. Então, assim... O caminhão está sendo a nossa saída, né? E eu não posso mais tomar multa, né? Porque a última multa que a gente tomou, a gente perdeu 3 contos. Foi uma grana absurda. Não foi muito bom isso ter acontecido. Porque eu precisava da grana para pegar a nossa outra encomenda, que é caríssima. Acho que é 6 mil, se eu não me engano, a nossa outra encomenda. Enfim, acho que a gente se deu mal. Plena sexta-feira de noite, escurecendo, na real. Então, cara, não tem muito o que fazer, né, galera? Vamos que vamos. Vamos lá para a cidade. E é isso aí. Vamos pegar o nosso carro. Vamos buscar o nosso diesel. Dormir. Precisamos dormir. A nossa fadiga está quase cheia. Então, bora lá, né? Vamos lá buscar o nosso carro. Nossa, a motinha está balançando para caramba. Que isso, hein? Alô. E é isso aí, galera. Se vocês estão gostando do canal, do vídeo, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, eu preciso muito dessa inscrição de vocês, beleza? Deixa aquele likezão, hein? Para dar aquele apoio. Fechou? E aciona o sininho de notificações aí para receber os vídeos novos que saem, beleza? Sai vídeo novo todas as segundas, quartas e sextas. E vamos lá. Bora lá para a cidade, então, buscar o nosso carro. Aí, mano. Estamos chegando aqui onde está o nosso carro, né? Lembrando para vocês que ele está meio amassado, porque a gente capotou ele em alguns vídeos atrás. Né? Nada bacana, na real. Mas faz parte, né? Quis fazer o que eu não devia e me ferrei. Agora, cadê o pezinho da motinha aqui? E antes que ela caia, pezinho. Pronto. Ué? Eita. Aí, agora deu certo. Deu. Beleza. Cara, essa mosca é irritante, rapaziada. Vocês não têm noção. Espero que o nosso carro esteja com combustível. O que foi isso? Ah, legal. Perdi a porta. Show de bola, hein? Caraca, velho. Eu não estou nem enxergando direito para saber onde estão as minhas coisas aqui. Cara, vou fazer o seguinte. Vamos pegar a nossa porta. Vamos botar no banco de trás aqui. Deixa a porta no banco de trás mesmo. Azar. Vamos sem porta. Eu não lembrava disso, tá ligado? Vocês não têm noção. Eu realmente não lembrava desse... Quando a gente capotou o carro, eu esqueci. Enfim, né? Fazer o quê? Liga aí. Vamos ver como é que está a situação. Ah, não. Nós temos combustível. Não dá para extrapolar, mas a gente tem combustível. Vamos ligar. Bora, carro. Aí. É, ele começa desregulado, mas depois que ele esquenta, ele se regula. Beleza. Eu tirei o freio de mão? Se eu não tinha tirado, agora eu tirei, né? E dando os pipocos no cano, né? Faz parte. Bom, galera. Agora é a gente voltar para a nossa casa para pegar os negócios. Dormir, porque a nossa fadiga está ficando lá em cima. Eita. E eu, com certeza, não vou pela estrada de chão direto, né? Vamos pelo asfalto aqui. Ai, ai, ai. Eu estou sentindo que tem alguma coisa mais errada com o carro, hein? Tem alguma coisa diferente. Eu acho que a minha suspensão está estourada. Estou sentindo que ele está balançando muito, sabe? Então, não sei não, hein? Enfim. Tomar cuidado para não saltar. É, deixando o farol alto. Será que esse farol também não está queimado, hein? Parece que tem só de um lado. Cara, nosso carro está dando PT total, pelo visto, né? Tudo bem que a gente merece. Porque, né? Dei uma rateada feia da última vez. Ai, azar. Aqui, aquele cara está na contramão? Agora eu não estou entendendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar, já vai ser por aqui. Não, aquele cara não estava na contramão, não. Bora. Bora lá. Galera, estou chegando aqui em casa. Vou dar uma olhadinha para ver se não tem nenhuma carta aqui. Ai, freia. Porque, né? Eu não tenho certeza. Se eu tenho ou não tenho. Conta. Opa, esqueci que eu estou sem porta no carro, né? Então, vamos dar uma olhada. Tomara que não tenha, né? Porque eu já estou ferrado de grana. Então, se tiver... Ai, empresa elétrica. Tá, não foi tão caro assim, mas... Ficamos mal. Para variar, né? Não, não estou com os faróis queimados, não. Tá, vamos... Vamos nessa. Vamos dar aquela chegada ali em casa. A gente precisa dormir. Lembrando que a gente também tem o Kiju para a gente se dar bem, né? Então, a gente pode abusar disso. Beleza. Tá. Temos luz em casa, ainda bem. Ok. Ah, aqui, ó. Nós temos aqui... Opa, aqui também? Opa, todos os fênus. Não. Temos mais nada para cá? Não, não temos. Tá, aqui a gente tem lugar para esvaziar lá perto... Cara, isso aqui não é um mecânico? Acho que isso aqui é um mecânico, hein? Eu estou achando que esse cara aqui é um mecânico. Não tenho muita certeza. Eu saio daqui, vou para cá... É, é um mecânico. Beleza, eu tenho que ir no mecânico fazer esvaziar o tanque dele, então. Ok. Beleza. Vamos dormir. Né? E vamos continuar a fazer o nosso trabalho amanhã. Bora lá. Isso aí, galera. Estamos acordando, então. Sabadão, né? Vamos aqui no carro comer umas batatas. Pronto. Agora vamos matar a sede. Necessário, né? Para a gente não morrer. O estresse também está subindo. Urina, sujeira. Tá. Vamos começar zeradinho, né? Vamos lá. Aqui. Aí. Agora... Vamos matar o estresse aqui. Sujeira já foi. Ah, beleza. Sujeira já foi. Vamos dar uma aliviada também, né? Sempre bom. Vamos começar bem zerado a situação. Não estou escutando a mosca. Já é um bom começo. Que aquela mosca é um porre, né, velho? Mas bota porre nisso. Opa, desliguei, tio. Não quer desligar, não? Aí. Tá, já era. Tamo bem. Vamos pegar nossos galão aqui. Cara, já não sei se eu nem... Se eu já não passo lá... No véio do que o Ju. Eu tenho bastante garrafa aqui. O que o Ju deve estar pronto já. É, não estou escutando ele borbulhar. Já deve estar pronto o que o Ju. Pegar nossa porta aqui. Vamos instalar a porta de volta do nosso carro. Cadê nossas ferramentas? Nossas ferramentas... Aê. Eu sei que são... Eita, já caiu a porta de novo? É isso mesmo? Cara, nosso carro amassou bonito dessa vez. Porque a porta não quer ficar no lugar dela. Aê. Cara, aqui são dois e acho que aqui é um só. Eu realmente não lembro muito bem, ó. Aqui é um. E aqui... Aqui é um também. Chavezinha 10. Beleza. Eita, baixa aí, tio. Chavezinha 10. Vamos começar... Aê. Nosso carro pode estar amassado, mas pelo menos a gente vai ter uma porta no lugar, né? Parafuso aí. Ah, era dois ali em cima, ó. Viu só? Fechou. Fecha aí. Cara, já nem lembro mais o que tem nessa sacola aqui. Eu vou abrir aqui mesmo para ver. Batata. Batata. Mais batata. Caraca! Tem um monte de batata no bagulho. Tá, não preciso de batata. Botei o... Cadê? Eita, aqui em cima do banco. Sou cego, né? Só posso ser cego. Cara, lembrando que a gente também precisa abastecer o nosso carro. Então, assim, a gente tem que abastecer... Dois veículos. Mas aí a gente ainda tem o Kiju. O Kiju vai nos render uns 3 mil, eu acho. Quando a gente for vender ele para o bebão. Então a gente está bem. Não estamos tão mal assim. Agora vamos botar o cinto. Pronto. Agora a situação está melhorando aos poucos, né? A situação está melhorando aos pouquinhos. É isso aí. Ah, não. O que caiu agora, velho? O que caiu do carro agora? Só pode ser piada, né? O que aconteceu? O para-choque... O para-choque... Ah, eu bati aqui, é. Inacreditável. O para-choque não vai para fuso, né? Ou vai? Ih, pior que vai. Ai, ai, ai. Quando a gente acha que as coisas vão dar certo... A gente vai, encosta em algum lugar e o carro quebra. Barbada. Coisa boa. Cadê o parafuso disso? Parafuso oito. Oito. Um parafusado. Se lá tinha um, aqui tem outro. Pronto. Acho que é isso. Nossa, o que é que está com uma motosserra aí? Ou um barco, sei lá, eu. Tá de boa. Tamo aí. Bota o cinto. Pisa na embreagem, né? É bom pisar na embreagem para ligar o carro? Lembrando, dia de rali. Infelizmente não participamos de novo. Porque a nossa condição atual não está boa. Custa 500 reais, se não me engano, na inscrição. E eu não posso arriscar a não ganhar. Né? Um carro amassado assim é que eu não vou participar. Quer dizer, amassado entre aspas, né? Ele está um pouquinho amassado, na real. Mas eu não quero arriscar participar com o carro desse jeito. Eu quero consertar todo o carro antes. E a gente participa. A gente também tem o quilômetro de arrancada, que é na sexta-feira, para fazer. Mas enfim, né? Vamos lá. Bora lá para a cidade, então, abastecer o que a gente precisa. Eita, manos. Olha a polícia aí de novo. Ih, acho que a gente foi pego, hein? Que maravilha. De novo a polícia para ferrar com a gente. Só o que faltava. Ai, ai. Será que deu ruim? Soprano, Té, Desperação, tá. Tomara que não tenha dado ruim. E aí, game? E aí? E aí? E aí? E aí? O que que deu? Ah, mentira! É sério que eles nos pegaram ainda? Tá bom. Dinheiro insuficiente. Estão ferrado. Entendi. O suficiente é azar, né? Ah, não estou acreditando. Bom, pelo menos a gente se manteve com o que a gente já tem. Agora, o que vai acontecer? Eu não faço ideia. Será que eles vão nos pegar e nos prender? Não sei. Não sei mesmo. Ah, quer saber de uma coisa? Vou sair cantando pneu já, ó. Vamos se catar, ó. Bande de otário. Nem tava rápido. Mentira, tava sim. Devia estar uns 200. Que droga, velho. E agora, o que será que vai acontecer? Será que eles vão mandar uma multa pra nossa casa? Pô, 5 conto, velho. 5 conto. Que extrapolação. Olha o maluco bêbado aí. Tá louco. Acho que se eu não tivesse de cinto, ia ser bem pior ainda. Vamos parar aqui. Aí, tá bom. Puxa aí. Beleza. Cara. Vamos abrir a porta aí. Vamos pegar o nosso galão já de uma vez. Beleza. Ah, o nosso carro já tem que ser abastecido mesmo? Então, né? Vamos abastecer. Cara, vamos ter que abastecer um monte, hein, velho. Se bem que não vai dar muito caro, eu acho que vai dar no máximo uns 500 pilas. É, pra nós é fogo, né? Fazer o quê? Aqui, galera. Carro e galão abastecido. Vamos ver o preju. Uh, deu bem pouco. Só que a gente precisa de 6. Ah, vamos arredondar pra 7 mil aí, né? Pra pegar essa encomenda. Ô, Temer, tá na hora de reparar o estoque, velho. De novo, né? O que é isso? O cara tá resmungando o quê? O que que tá acontecendo aqui? Nossa, esse morreu. Esse morreu. Olha aqui. Será que eu consigo puxar ele? Não consigo. Mas ia ser legal se eu pudesse puxar ele. Mas não dá, né? Enfim, vamos lá pegar a nossa motinha de volta, deixar o nosso carro lá no estacionamento. Cadê? Agora o Satsuma também tá bem abastecido. Agora que eu tô pensando, além de desamassar o carro pra fazer o rali, eu acho que eu vou precisar trocar os pneus. Porque, cara, como eu tô comendo os pneus do carro aqui. Eu não tô tendo dó, não. Quero nem saber. Tô moendo os pneuzinhos do carro. Acelero pra fritar mesmo. Uiá! Aí, 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 freia! Aí. Também não adianta bater, né? Beleza. Fecha. Deixa eu ver. Bota o galão aqui. Agora nós vamos dar um motinho. Pera aí, tira o pezinho. Tira o pezinho. Aê. Beleza. Agora faz a moto pegar. Ah, precisa entrar no modo de direção pra fazer ela pegar, né? Aqui tá legal. Beleza. Agora eu saio do modo de direção. Pego o galão. E entro no modo de direção. Fechou. Bora pro nosso caminhão. Vamos lá que a gente tem que terminar esse último trabalhinho. Pra conseguir mais, acho que é 1.200, né? Que nos dá. A cada poço limpo é 1.200, se não me engano, né? Deve ser. Bora lá. Aí, galera. Tamo chegando, então, no nosso caminhão, finalmente. Agora as coisas estão começando a dar certo pro nosso lado, né? Aí. Beleza. Vamos sair do modo de direção. Eita, saí dali. Os caras vieram a mil, hein? Vamos começar. Eita, não dá pra abrir o galão virado assim, que dá ruim. Vamos perder o combustível. Aí não rola. Aí. Vamos começar a abastecer o nosso caminhão. Agora, eu não sei se eu vou direto pra cidade. Pra abastecer ele, eu já passo no mecânico e já faço o último que precisa. Tô bem na dúvida do que fazer, na real. Abre aí. Abre. Beleza. Vamos abastecer o cara aqui. Nossa, vazio do vazio, né? Ih, será que isso vai chegar? Sendo que pra sugar o poço, a gente precisa de combustível. Acho que eu vou ter que ir e vou ter que voltar. Aí, não abasteceu nada. Muito vazio. Ah, tá vazio demais. Errou. Bom, vamos ver o quanto ele vai marcar. Nossa, já acabou. Vamos ver o quanto ele vai marcar. Eu acho que não vai marcar quase nada. E aí, realmente nós vamos ter que voltar. Deixa eu guardar a moto. Ainda bem que o caminhão é grande. Aê. Vamos pegar o nosso tanquezinho aqui, né? Soltar. Soltar. Aí também. Fechar a porta, filho. Aê. Tá. Vamos dar uma olhada agora. E aí, 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 e aí Enquanto combustível tem Nossa, mas é chato esse barulho Liga, caramba Ih, sério isso? Vamos, cara O que está acontecendo? O caminhão não quer ligar. Vai, cara. É, não. Nós vamos ter que ir direto lá. Tá muito baixo o combustível. Caraca, velho. Aí. Nós vamos ter que ir pra cidade. Não vai ter jeito. Tamo muito mal de combustível. Então vamos pra cidade e depois a gente faz o que a gente precisa fazer. Ué, sobe o caminhão. Lembrando que o caminhão tá 100% pesado, né? Tá bem pesadão o caminhão. Tá cheio de merda. Ok. Vamos lá. Vamos pra nossa cidade lá de novo. Abastecer mais esse cara aqui. Tomara que agora dê pra chegar. Porque eu realmente eu tô com medo que não dê pra chegar. E aí nós estamos ferrados. De novo, né? Agora que as coisas estão começando a dar certo. As coisas tem que dar certo. Vou passar uma cesta. Ah, mas eu acho que agora com esse combustível a gente consegue chegar. Não estamos tão longe assim também, né? Bom, lição aprendida, né, manos? É o seguinte. Nunca trabalhe sem combustível. Nunca. Não arrisca. Não vale a pena. A gente já podia ter terminado há muito tempo o negócio das fossas aqui. E vacilei, né? Fazer o quê? É, galera. A gente conseguiu. Chegamos no posto. Dessa vez. Coisa boa, né? Ainda bem. Finalmente vamos poder abastecer o caminhão. Vamos abastecer ele bem, apesar de ser o último trabalho. Cara, vou deixar ele ligado, velho. Vou deixar ele ligado porque descarrega a bateria e faz aquele barulho chato, tá ligado? Quando ele fica desligado por muito tempo. Eu sei que é o último trabalho agora. A gente não precisaria encher o tanque dele pra fazer. Ah, cara. Eu não vou mais arriscar andar com meio tanque, tanque vazio. Ah, não vou mais. Vamos abastecer tudo que der. Azar. Vou pagar uma fortuna? Vou pagar uma fortuna. Não sei nem se vou ter dinheiro pra pagar, na real. Mas tomara que eu consiga lucrar pelo menos 200 pila agora, né? E aquela multa que a gente tomou de 5 conto? Será que vai pra caixa do correio? Tomara que não, hein? Prefiro até ir preso. Enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Pronto, galera. Caminhão 100% abastecido. Vamos tampar aqui, né? Pra gente não perder o combustível andando, né? E o valor disso... Eita, nós. 279. Até que foi barato. E sem mentira, eu tô aqui abastecendo e já vai fazer uns 20 minutos. Caraca, foi muito combustível ali. E o valor não deu muito alto, não. Ah, deu sim. 180. Cara, já vou comprar as coisas da véia aqui de novo. Pronto. Não tenho escolha mesmo, né? Tenho que agradar ela. Pra gente poder pegar o famoso Tangerina. O Tangerina é uma picape que é um mod do jogo muito bacana. Eu ainda não mostrei ela aqui pra vocês. Vou mostrar mais pra frente. Até porque agora eu não consigo pegar ela, se eu não me engano. Tem que agradar bastante, né? Mas enfim. Isso é pra frente. Vamos botar o nosso cinto agora, fazer tudo direitinho. Tirar o nosso freio de mão. Vamos lá fazer o nosso... Nosso último trabalho, finalmente. Eita nóis, o bichinho tá pesado. Ah, mas agora ele abastecido, nós tamo bem. Que isso? Caraca, véi. Bati no quê? Puts. Ai, essa não. Essa não. Vai, funciona. Gata, macho. Bora. Bora lá. É, se eu não me engano é perto do mecânico, né? Então, bora pro mecânico. Pelo menos era o que o mapa tava mostrando. Galera, eu cheguei aqui no mecânico. Mas... Assim, eu não tô vendo o cara aqui. Não entendi, pera aí. Deixa eu descer pra dar uma olhada. Botar no neutro e puxar o freio. Porque... Tava marcando lá pra mim o negócio do mecânico aqui. Pra esvaziar a fossa dele. Mas não tá... Não tem ninguém aqui. Até eu... Eu acho que eu já esvaziei essa fossa aqui, na real. Já, ó. Tá vazio. Então eu não sei o que ele me mandou pra cá. Acho que deve tá bugado. Enfim, acho que deve tá bugado. Eita. Passou o ralizão aí, hein? Enfim. Bom, as coisas começaram a dar certo pra nós. Finalmente. Né? Tamo com nossos veículos abastecidos. Isso já é muito bom. Antes a gente não estava. Então agora a gente não precisa mais se preocupar muito com combustível. Vamos voltar pra cidade. Eu sei que a gente veio pra cá à toa agora, né? Mas tudo bem. Não foi caminho perdido. Não foi... Banda perdida. Porque eu verifiquei ali se realmente tinha feito ou não. Né? Tá bugado? Provavelmente tá bugado mesmo. Não faz mal. Pelo menos agora tamo bem na parada. Por que que tamo bem na parada? Porque a gente completou essa missão. Né? Tamo sem dinheiro. Tamo sem dinheiro. Faz parte? Faz parte. Né? Tamo com sede? Tamo com sede. Mas agora indo na cidade a gente tem o nosso carro. Aonde a gente tem... As nossas bebidas lá pra tomar. Pra matar a nossa sede. Beleza? E vamos pra lá agora então. Né? A gente tem que ter o nosso skill ju pra vender. Então assim, a gente vai ficar com uma graninha boa. Assim que a gente vender os skill ju. Os skill ju vão dar bastante dinheiro pra nós. E se eu não me engano o bebão sempre fica lá, né? Independente se for sábado, domingo. Ai, ai, ai. Não bate em mim. Quase deu ruim. Bom, vamos lá. Ai, galera. Não acredito nisso. Tava tudo dando certo. Ai, ai, ai. Sério que a gente morreu? E o pior é que eu não entendi como. A gente não bateu em nada, a gente só desceu o barranco. Ai, enfim. Beleza, manos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não esqueçam. Deixem aquele likezão. Se inscrevam no canal pra dar aquela força. Valeu e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.